Começando o foco desta sexta-feira, final de semana começando, né? A luta já vem de muito tempo, mas a coordenação de iluminação através do setor de projetos elétricos já está confirmando que aquele trecho da 29ª, que vai até as casas do Residência Vale do Piracanã, será beneficiado com a iluminação pública, finalmente. O trabalho está sendo executado pela coordenação de obras e projetos elétricos da Prefeitura e é uma antiga reivindicação dos moradores de alguns bairros que enfrentavam sérios problemas de segurança em relação à iluminação pública. Aqui nós estamos na entrada do Residencial Vale do Piracanã. Da entrada do Residencial até aquele prédio azul, a uma distância de 482 metros, distancia-se aproximadamente nove postes com aquele que tem a luminária, né? Dez com o outro mais adiante, próximo ao prédio, com a introdução de mais dois postes. Essa obra, ela exigia que fosse feito um rebaixamento de tensão, uma vez que é alta tensão no trecho e não era possível colocar a iluminação pública. Mas diante das reivindicações e da necessidade, por conta da questão da segurança, a coordenação de obras e projetos elétricos já iniciou o trabalho nesta manhã de quinta-feira e pretende encerrar o mais breve possível. Esse atendimento está sendo dado não só ao Vale do Piracanã, mas também ao Viva Itaituba e ao bairro Maria Madalena, onde o trabalho, inclusive, já foi iniciado e faz parte de um pacote de obras que estão sendo realizadas aqui na zona urbana de Itaituba. Consequentemente, estamos fazendo aqui o Vale do Piracanã, depois já vamos para a IFPA com a primeira rua do Jardim Aeroporto e Viva Itaituba. Vale ressaltar que esse trabalho aqui, durante essa semana inteira, para começar a execução dele, nós finalizamos toda a parte interna, daqui de dentro do residencial. Nós fizemos mais de 200 manutenções, trocas de lâmpada aqui dentro do Vale do Piracanã, certo? Todo o trecho que compreende aqui a 29ª rua, até chegar a esse pedaço aqui também, nós fizemos toda a substituição, ou seja, uma manutenção e uma recuperação, revitalização completa, agora com ampliação. Ou seja, quando você fala realmente que é uma questão social, é assim, porque a iluminação pública está diretamente, ela contribui para inibir a violência, ela diminui o acidente de trânsito e era uma das maiores demandas aqui, né, desse residencial, assim como é do Maria Madalena, do Jardim Aeroporto e do Viva Itaituba. Obedecemos, estamos seguindo os critérios, você sabe que a gente já iniciou as outras obras também, e agora a gente vai com a finalização, que é a colocação da iluminação pública, com os braços especiais que a gente falou anteriormente. E a prefeita, de acordo com a determinação dela, né, foi esse cronograma, deve ser já na quinta-feira, a prefeita deve estar já inaugurando oficialmente, e além disso, a gente está fazendo um trabalho também de recuperação, como ainda há muitas reclamações em outros bairros, que não se preocupe, a gente está chegando lá. É porque esses residenciais eram prioridade no momento, assim que terminar, a gente vai estar fazendo um mutirão de recuperação de iluminação pública em toda a cidade. Você que está aí, que ainda não foi atendido, pode esperar que a gente vai chegar lá. Mas olha, um acidente ontem na rodovia Transamazônica, só que o motoqueiro que se chocou com o carro, né, rapidamente saiu do local. A reportagem ainda chegou ao local a tempo de flagrar o Celta, saindo em disparada depois do acidente. Foi mais uma ocorrência de trânsito registrada no cruzamento da 13ª rua com a rodovia Transamazônica. Segundo testemunhas, a motocicleta trafegava em direção ao centro da cidade com duas pessoas, quando teria sido atingida pelo carro. Os dois ocupantes foram projetados a mais de 15 metros do local e a moto foi arremessada para baixo de um caminhão boiadeiro que trafegava em sentido contrário. O passageiro do caminhão conta a sua versão do acidente. O carro pegou a moto e o cara veio para debaixo do caminhão só a moto. Os dois, ainda bem que não veio o cara para debaixo da moto, só veio a moto para debaixo do caminhão. Foi uma caminhonete ou foi? Foi aquele golzinho branco que passou ali, já foi embora. Foi embora? Foi. No local ficaram pedaços da lataria do carro e a placa, que identifica o veículo, além de marcas de sangue no asfalto. Os ocupantes da moto foram levados para atendimento médico por um outro carro que passava pelo local. O motorista do caminhão diz que, por sorte, não houve feridos graves, apenas danos materiais. Eu vim no caminhão, o rapaz entrou no carro, bateu na moto e a moto entrou para debaixo do caminhão. Mas não machucou ninguém. Você tirou para não passar por cima? Eu vinha devagarzinho, parei e a moto entrou debaixo do caminhão. Você viu o piloto da moto? Vi, os dois. Era dois. Aí saiu e foi embora andando? Tranquilo. Então, olha lá, o rapaz está. Agora é aqui. O trecho da rodovia transamazônica é conhecido pelo risco de acidentes e já houve uma série de registros, inclusive alguns com certa gravidade. Por causa disso, a Contri tentou e já conseguiu a liberação do DENIT para instalar um semáforo no cruzamento. Vou fazer um pequeno intervalo, vou voltar falando da gincana das escolas, que teve o tema Trânsito Consciente. Vou estar falando também sobre a reunião no Procon ontem à tarde com os provedores de internet. Já, já, após o intervalo. Olha, sete atletas participaram da 11ª edição da Copa Tapajós de Karatê Interestilos. A Academia Dojo Jota Batista já é uma referência em Itaituba pelo trabalho desenvolvido nos ensinamentos de jiu-jitsu e karatê. Prova disso é a participação ativa em campeonatos fora do município, assim como o grande número de medalhas conquistadas pelos atletas que aqui estão. Mas aqui não são apenas os jovens e adultos que podem praticar as artes das lutas. Os pequeninos também se destacam. Tanto é que os mesmos estiveram participando da 11ª edição da Copa Tapajós de Karatê Interestilos, que aconteceu no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil, em Santarém. A Academia Jota Batista levou seus atletas entre adultos e crianças. O evento contou com cerca de 200 atletas de várias cidades do Pará. A competição ocorreu com disputas desde a categoria infantil a sênio e premiaram os três primeiros de cada, além das organizações que mais estiveram atletas vencedores. A competição seguiu todos os patrões da Confederação Brasileira e faz parte do calendário da Federação Paraense da Modalidade. E das 11 edições da Copa, a Academia Jota Batista participou de todas elas. Nós tivemos segundo lugar, terceiro lugar para as crianças. Tivemos também segundo lugar entre adulto, tanto faz o feminino e o masculino, de segundo ou terceiro lugar. Então foi uma boa colocação. E Ana ressalta, inclusive, que aqui não se ensina apenas as artes e as lutas, mas a disciplina, haja visto que essas crianças têm na Jota Batista uma segunda família. É como se nós fôssemos a segunda família. Entregou, então aqui já é a segunda família. Aqui aprende disciplina, aqui aprende horário, né? Não pode falar a hora que quiser, tem tudo, tem tudo, tudo tem hora. Tudo tem uma hora certa. Hoje, cerca de 30 crianças participam diretamente dos treinamentos aqui na Dojô. E eles começam cedo. E aqui na Dojô Jota Batista, o conhecimento das artes e a disciplina começa bem cedo. Nós temos aqui a Paulinha, que tem apenas 4 anos de idade e já participa. Paulinha, você gosta de participar aqui da academia? Sim. Sim? O que você já aprendeu aqui? É, não sei onde. Defesa, ataque, tudo. Tudo. Nós temos aqui também alunos que participaram do campeonato. Entre eles está o Vitor, que trouxe medalha, inclusive, para Itaituba. Vitor, foi difícil o campeonato lá? Não. Depois que você veio para a academia, o que mudou na tua vida? Eu aprendi novas formas de luta, defesa. A gente sempre vem com novas experiências. O que serve de crítica para os outros, servirá de exemplo para nós. Mas para curtir a ida desses atletas nessas competições, não é nada fácil. Os custos são altos e os patrocínios necessários. Embora tenha sempre quem acredite no esporte, a porta está sempre aberta para outros colaboradores. O que vale aqui é levar o conhecimento da população, o bem que o esporte faz à vida, ao corpo e à alma. Além de descobrir talentos que representem a nossa cidade pepita. É muito importante sair da ociosidade, vir participar, fazer os alongamentos, participar dos exercícios, ter uma vida saudável. Tudo isso a gente ensina aqui. Ontem aconteceu uma reunião lá no PROCON com os provedores de internet, né? Que é uma certa reclamação e até para que haja adequações, realmente, a reunião aconteceu. Nosso repórter Mauro Torres acompanhou. A reunião foi organizada pela Coordenação Municipal do PROCON e tem o objetivo de estabelecer um ajuste na conduta dos prestadores de serviços em massa, como telefonia móvel e fixa, rede bancária e energia elétrica, além dos provedores de internet, que foram os primeiros convocados. A ideia é fazer com que sejam encontradas alternativas de solução para os problemas mais comuns na prestação desses serviços, reduzindo, assim, o número de reclamações. Mas o PROCON também alertou que, independente da receptividade que a proposta tiver junto a esses prestadores de serviços, os registros de reclamações continuarão acontecendo normalmente. Na ponta, a principal proposta é beneficiar o consumidor. Então, hoje, nós estamos aqui representantes dos maiores provedores da cidade e a gente teve uma conversa aberta. Eles também colocaram os problemas que eles têm com os consumidores para que a gente possamos fazer campanha de conscientização também com os consumidores sobre o comportamento que o consumidor deve ter e dialogamos aqui sobre alguns problemas. Nós observamos, às vezes, o serviço de protocolo, que é a informação entre o consumidor e o fornecedor que pode ser melhorada. Então, o que a gente vai estar atento a partir de agora para isso. Essas ações que nós estamos fazendo não impedem aquele consumidor que tem problema, que já tem problema com um dos provedores, e vir aqui e fazer a abertura do seu chamado. Isso são demandas coletivas. Nós não trabalhamos as demandas individuais ainda, nesse caso aqui. Mas se qualquer consumidor tiver um problema específico com um consumidor, com um fornecedor, pode vir, abrir o seu chamado normalmente, e aí a gente vai procurar aquele fornecedor para resolver aquele problema específico. Na reunião estiveram presentes os diretores executivos ou representantes dos maiores provedores de internet de Itaituba, Zoom Provedor, ITBnet e Clique Fácil. A pauta para a discussão foi baseada nas reclamações mais comuns quanto aos serviços de internet. Queda de sinal com interrupção parcial ou completa do serviço, sinal lento e sem qualidade na navegação, falta de protocolo para atendimento em reclamações por telefone ou presenciais, direito à informação quando houver necessidade funcional de interrupção do serviço e observância às resoluções da Anatel. Os empresários do setor consideraram a reunião proveitosa, levando em conta que, a partir desses ajustes, as empresas também estarão habilitadas, não só a oportunizar os direitos dos clientes e consumidores, mas também fazer com que sejam atendidos os seus próprios direitos. Vejo que esse convite do PROCON para a gente participar dessa reunião foi muito positivo porque abordou uns pontos que nós já temos procurado atender o cliente da melhor forma possível, mas sempre é bom a gente melhorar a nossa qualidade do atendimento e a qualidade do serviço. Então, assim, é até vantajoso porque o cliente também passa a saber o que ele tem de direito ou não tem. E para nós é interessante nós começar a informar o cliente para ele se sentir também mais seguro do serviço que ele está contratando e nós poder atendê-lo da melhor forma possível. Eu acho que é muito positiva, essa reunião foi muito positiva porque nós abordamos aqui alguns tópicos importantes que é essa aproximação do consumidor com o provedor. E o PROCON vai fazer também esse intercâmbio. E eu tenho certeza que a gente vai sanar muitos problemas com relação a isso aí porque existem também alguns fatores, tipo assim, o cliente é um pouco mal informado de algumas informações e o PROCON também vai fazer esse papel de passar para o cliente o que ele pode e o que ele não pode exigir. Essa reunião com o PROCON aqui foi muito positiva pois ele vai esclarecer os vários fatores do direito do consumidor que a gente vai implantar na nossa empresa e vai fazer um intercâmbio entre o consumidor e o PROCON e vamos agilizar mais o nosso atendimento para cada dia melhorar mais. Mas olha, ontem lá na escola, engenheiro Fernando Guilhom, aconteceu uma gincana entre quatro escolas com o tema Trânsito Consciente. Na quadra da escola Fernando Guilhom aconteceu a gincana cultural ainda como parte da Semana Nacional do Trânsito. Dessa programação participaram as escolas Fernando Guilhom, Haroldo Veloso, Magalhães Barata e Antônio Gonzaga Barros. O tema baseado na Semana Nacional do Trânsito levou os alunos a mostrarem os presentes dramatizações do que acontece no dia a dia no trânsito, como no caso os idosos, que têm dificuldades em passarem nas faixas. Paródias também mostraram os fatos que marcam as ocorrências diárias no trânsito das cidades. A escola Magalhães Barata mostrou um momento que nós estamos acostumados a ver a violência no trânsito, condutores irregulares que acabam causando graves acidentes. Você vê a dramatização dos alunos aí, envolve muitas situações que a gente depara no dia a dia. No caso aí, foi menor, os dois sem capacete, atropelou a pedestre, envolve muitas coisas aí. Perfeito a dramatização deles. Aí o pessoal da Contri chega, tem que vir bombeiro também? Isso, aí no caso que nem eles fizeram aí, a polícia chegou, em seguida a Contri, aí posteriormente vai vir o bombeiro. As escolas mostraram através dos alunos que podem ser multiplicadores, visando um trânsito consciente que não gera acidentes. Vamos lá para o Face, vamos interagir, vamos interagir. Olha o João Castro, Floreia, nossa cidade está em desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Que o Ministério do Trabalho está fechado para os desempregados. Nós temos que ir para Santarém da entrada no seguro-desemprego. Que desenvolvimento é esse? Adelino Jorge Serra. Bom dia, Floreia, por favor, mande um recado para a Seminfra. Já passou da hora de fazer um tapa-buraco na Marechal Rondon até o Ibama. Os carros e motos têm que entrar na contramão para fugir da buraqueira. Por favor, vamos trabalhar, Seminfra. É o Adelino Jorge que está na bronca, né? O Frank Gomes. Olá, Floreia, sou o Frank Gomes. Queria denunciar nossa rotatória aqui em Miritituba. Está em plena escuridão, pois nem sequer porte tem, né? Podendo causar graves acidentes. Já aqui um trecho onde mais circula veículos. Por favor, questione órgãos para que tome uma providência, né? É um caso sério, né? Até porque, realmente, ali naquele trecho circulam muitos carros. É toda hora, né? Tanto faz dia como de noite. Mas, a Ronilce, ela diz, boa tarde, aqui na Nova Miritituba tem tanta poeira que está difícil até para respirar. Comunicar que a água não está chegando em todas as residências. A cada dia está ficando mais complicado. Queremos água, tá? Então, você pode interagir com a gente aí pelo Face. É só você fazer a sua denúncia, dar a sua dica também, tá? Vou fazer um pequeno intervalo. Vou voltar falando de um caso de um pai revoltado porque o filho foi agredido dentro da escola. Já, já, após o intervalo. Último bloco do programa. Vamos começar já interagindo com nossos telespectadores no Face. A Reni Mota. Fleury, fala para o pessoal da Semifa, dá uma olhada aqui na 12ª Rua, entre a João Pessoa e Lauro Sodré, que o povo aqui está cansado de tanta poeira. O Hilton Nascimento. Fleury, queremos pedir para você alertar o pessoal da Iluminação Pública para eles darem uma passada aqui na 25ª Rua Piracanã. Estamos sem iluminação já faz muito tempo. Prefeito, se manifesta. As eleições estão chegando. O Paulo César, Viana Leitão. Olá, Fleury. Dê um alô aí para o secretário de Infraestrutura para dar uma passada na 9ª Rua da Liberdade, atrás da Escola Pereira Brasil. As condições da rua são as piores. É, situação complicada lá. O Paulo César, Viana Leitão, fazendo o seu pedido aí. Olha, vamos falar de um senhor que precisa muito de ajuda. É um deficiente, um homem, né? E praticamente sozinho, sem ninguém. E a nossa repórter, André de Rodrigues, conversou com ele aqui na Hugo de Mendoza. Fleury Colares, nós estamos aqui em plena Hugo de Mendoza e nos deparamos com uma situação que chamou a atenção. Na verdade, alguém que passou por aqui também ligou para a televisão e nos relatou que tinha um senhor que estava aqui precisando de ajuda e nós viemos verificar essa situação. A TV Tapajuara tem sempre feito esse trabalho social e não deixaríamos de ajudar uma pessoa que está aí necessitada. Nós estamos aqui com o seu Manuel Raimundo Mendes da Silva, ele que chegou em Itaituba antes de ontem. Ele é natural de Manaus, mas ele disse que já morou aqui alguns anos atrás, que é esse senhor que está aqui. Nacional, ele já morou por aqui. A gente percebe que ele tem algumas deficiências, só que ele disse que prefere não falar disso, que é um problema passado, que lhe traz também sentimentos e lembranças não muito boas, né? Mas a gente encontrou o seu Raimundo deitado aqui na Hugo de Mendoza e ele falou o seguinte, ele falou que... É, para melhorar, né? Aqueles que estão sentindo uma dor muito forte no estômago e ele falou o seguinte, que ele não tem por que mentir, ele recebe o benefício, né, seu Manuel? Só que ele gastou esse dinheiro para poder chegar aqui em Itaituba, né? Para chegar aqui e o que acontece? Ele precisa comprar os remédios dele, ele precisa se alimentar, ele acha que é gasto nervoso que ele sente, até porque ele passa muito tempo sem comer, então talvez isso possa ajudar, que essa dor possa aumentar. Seu Manuel, o senhor... É, uma dor forte, né? O senhor quer que alguém lhe ajude aí, o senhor não está pedindo muito, só que dê para a sua alimentação e seus remédios, né? Já é uma força. Olha, eu quero agradecer a você aí, que eu... Eu preciso... Dói, né, gente? É uma dor... Quando eu me deito assim, eu bebi um pouco, né? O senhor está... O senhor está sem comer há bastante horas, já? Estou... Estou com dois dias que eu não como, né? Dois dias sem comer? E sua família, seu Manuel? O senhor não tem? Onde é que está a sua família? Eu não posso falar nem dos meus parentes, eu não fui criado com a minha família. Eu fico pensando assim, de chegar lá, né? Não me receberam. Então o senhor fica por esse perímetro aqui da Hugo de Medonça, quem quiser lhe achar, lhe ajudar, vai lhe encontrar por aqui, né? A Hugo de Medonça, sempre fico por aqui. É melhor uma moedinha do da outra. O senhor disse que já morou aqui muitos anos, e que gostam da reciprocidade do pessoal daqui. Gostam. É? Ajudam mesmo. A sua noite me deram a dormir, lá no pôr de gasolina. O pessoal de baixo é muito bom. É, né? O senhor Manuel está até emocionado, porque a gente percebe que a situação é difícil. Ele se locomove com essa cadeirinha aqui, olha. Ele se locomove aqui, ele se senta e fica aí, andando pela aqui. Eu já trabalhei muito. Esse carrinho aí foi o que fiz, né? O senhor que fez esse carrinho? Mas eu não posso mais trabalhar. Então, o que tá aqui? A gente encontrou ele deitado aqui, ó. A gente percebe que tá bastante sujo, aqui nesse lugar que ele tá deitado. Se a senhora puder arrumar tudo cedo. É, calçom pra eu vestir, uma camisa ali, velho. Isso aí, ele precisa de roupa, precisa de dinheiro pra se manter, precisa de comprar os remédios dele. O que você puder ajudar, o seu Manuel? A gente não tá pedindo que você faça muito, que faça algo assim, além do que você pode fazer. Mas se você puder fazer, por esse homem, que tá necessitando hoje, a gente agradece. Ele disse que tá até com vergonha, mas não se sinta com vergonha, né? Ele disse que tá até com vergonha por ter que tá passando por essa situação, mas quem é que não passa, né? Se não é por essa, é por outra situação. Ele disse que já morou em abrigos, mas ele disse que não deu muito certo. Então, também o pessoal que faz o trabalho social de Itaituba, assistência social, dê uma olhadinha aqui pro seu Manuel. Ele tá precisando muito, precisando muito dessa ajuda. Olha a situação que se encontra aqui. Você já pensou em encontrar um ser humano deitado num lugar sujo como esse, sem se alimentar, sem ajuda. Ele tá até emocionado aqui. A gente também fica até emocionado de fazer matérias como essa, que se a gente pudesse fazer aí, mais ainda a gente faria. Mas a gente conta com ajuda, com a sua ajuda. Você que tá em casa nesse momento, que tá no conforto da sua casa, no conforto do celular, que tá com a panelinha cheia, tem o que comer, esse homem não tem. Faça a sua parte. ajude ele, ajude esse senhor, que com certeza, Deus também vai lhe dar recompensa. Não espere de homens, não espere de outras pessoas, mas espere de Deus. E ele tá aqui, nesse perímetro da Transamazônica. Você pode, ou, desculpe, no perímetro aqui da Hugo de Mendonça, você pode encontrar ele e ajudar com o que você puder. Olha, o pessoal do setor de ação social da Prefeitura Municipal podia dar uma passada aí na Hugo de Mendonça. Esse senhor está bem próximo da Joloçã, inclusive, né? Sentado ali na beirada das lojas. Dá pro pessoal notar onde está esse senhor aí. Alguém trouxe o senhor e abandonou ele aí, né? Essa que é verdade, né? Olha, um pai de aluno revoltado procurou a nossa reportagem para denunciar que o filho foi agredido, foi vítima de agressão, aliás, dentro de uma escola pública. Olha, Fleury, tudo indica que este caso se trata de uma questão de violência em escola pública. O senhor Francisco Carlos Melo, conhecido por Carlito, ele que trabalha em um cartório aqui da cidade, ele é pai do Antônio Carlos Melo, uma criança de apenas sete anos de idade que estuda na escola Haroldo Veloso, no bairro da Floresta. Ele contou a reportagem que na última quinta-feira o filho dele foi vítima de agressão. A criança foi, segundo o Francisco Carlos, o Carlitos, a criança foi espancada por quatro menores, por quatro colegas de escola, está entendendo? Bem maiores do que ele, dentro do estabelecimento de educação. O Carlitos está aqui ao nosso lado para esclarecer melhor essa situação. Como é que foi essa situação? Você tomou conhecimento como disso? Eu tomei conhecimento que o meu filho maior também estuda lá, entendeu? Aí ele chegou, quando chegou lá o menorzinho estava chorando lá no canto do Jaja. Na verdade ele chegou e estava correndo quando ele chegou, né? O moleque estava batendo nele. O que aconteceu? O meu garoto foi espancado por quatro garotinhos bem maiores do que ele, entendeu? Praticamente na frente da secretaria da escola eu não culpo os professores. Eu vou te dizer bem claro. O que eu culpo é o seguinte, diretor, secretário, vigia e a técnica. Por quê? Porque na hora da entrada eles são rígidos ali. Daquele jeito deles e acabou. Está entendendo? E aí na hora que eu fui perguntar ninguém viu nada. Eu chego lá, não é a primeira vez, hoje eu não tenho como provar, mas eu vou procurar de como provar, de filmar uma hora. É batendo papo, é celular, é batendo papo e as crianças soltam lá. Criança tem que ter muito cuidado com criança. Isso é uma situação que eu coloco, se chega um bandido, pula o muro lá, faz um mal para uma criança, ninguém viu, aconteceu, e aí como é que fica? Você procurou a direção da escola? Valei, entendeu? Aí vem, ah, mas ninguém viu, quer dizer que está para lá o quê? De efeito? Só para ganhar o dinheiro? Está entendendo? Eu estou muito revoltado, eu quero provar, porque se todo mundo se calar, tudo que acontecer, as coisas, a pessoa se calar, nunca vai ter situação, não vai ser resolvido a situação, não é a primeira vez, outra vez eu cheguei lá por culpa das ruas interditadas, está entendendo? Que é uma buraqueira infeliz, todo mundo cala a boca, também não fala nada, cheguei atrasado lá na escola, faltando 15 minutos, viria, trancou o portão, não dá para entrar mais, deixei minhas crianças trancadas em casa, que eu trabalho, a mãe trabalha, e aí? Está entendendo? Então no caso desse daí, eles podem, não podem entrar, porque está fora do horário, está em cima do horário, e não podem ver os outros batendo na criança lá, está entendendo? Então eu quero que providência, meu amigo. Você pretende levar o caso adiante? Vou, vou levar, eu quero, porque eu não quero, eles não estão lá para enfeite, eles estão ganhando, está entendendo? Eles estão ganhando lá, então tem que pegar, tem muito cuidado com criança, eu tiro os professores, os professores já passam a hora toda nas aulas ali, então os outros que ficam batendo papo, por que não estão mais, mais atenção com as crianças? Isso se faz um pior, e se quebra um braço do filho, e se quebra uma perna, e quem ia aí? Um dos dois tem que sair do trabalho para cuidar, ficar cuidando da criança em casa, quem já é responsabilizado? Disseram que não viram nada, a direção, o secretário? Todas as outras crianças viu, os meninos, os garotinhos das outras salas, tudo viu, viram lá e ficaram revoltados, e aí o vigia não vê, o diretor não vê, a técnica não vê, ninguém vê nada. O que você quer que seja feito? Eu quero que tenha uma providência que vá lá, que chame a atenção, que eles prestem mais atenção nas crianças, que isso não volte a acontecer, uma hora pula um bandido, pula um muro lá, faz o que quer com as crianças, ninguém viu. A dor vai ser para quem? Para o pai, porque ninguém viu, nada não pode fazer nada. Então é isso, só o que eu quero, porque não é a primeira vez. Olha, aqui você viu o desabafo de um pai revoltado, ninguém, eu tenho incerteza absoluta, 150% de certeza que pai nenhum gosta nem de ouvir falar, nem de sonhar que o filho foi espancado, ou coisa assim. O Carlito pretende levar a coisa adiante, pretende procurar o Ministério Público? Eu quero, eu queria que fosse o filho deles, porque eu trabalho, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço farra, tudo é para os meus filhos, entendeu? Eu gosto de dar as coisinhas do melhor que eu posso para os outros virem, os filhos dos outros virem, mas quatro, para bater numa criança de sete anos, é revoltante, cara, está entendendo? Eu quero que isso vá para, eu vou para a frente, acabou, tá? Tá certo, a reportagem vai procurar a direção da escola, para saber qual é a versão, qual é a versão da direção, e o porquê de ninguém ter tomado conhecimento desse fato. Olha, o pai estava realmente revoltadíssimo, com a situação da agressão ao seu filho, mas o repórter Mauro Torres procurou a direção, lá da escola Arô do Veloso, para ter uma posição da escola, da direção da escola com relação a essa situação, e o repórter conversou com a supervisora escolar. Olha, Fleury, em relação ao caso que foi relatado para a reportagem pelo seu Francisco Carlos Santana Mello, que é pai do Antônio Carlos, que estuda aqui na escola, Brigadeiro Arô do Coimbra Veloso, a reportagem procurou a escola, tentamos conversar com o diretor, mas infelizmente o diretor não se encontra, encontramos a supervisora, que é a professora Cleide, né, professora Cleide, e ela, inclusive, foi quem atendeu o pai da criança aqui na escola, e nós tomamos conhecimento de que no momento em que o seu Carlos chegou à escola, ele estava muito alterado, segundo nos foi relatado, não só pela supervisora, como também por alguns outros professores que presenciaram a cena. O que foi que aconteceu, professora? Quando eu cheguei na escola, ele já estava na secretaria, bastante alterado, dando murro na mesa, no balcão da secretaria, o vigia me relatou que ele pegou o aluno pelo braço e saiu arrastando no corredor da escola até a secretaria. Lá na secretaria, ele foi pedir, perguntar, né, esclarecimento sobre o que ocorreu ontem. Como ontem de manhã eu não estava, que não era meu turno, eu fui verificar no registro, não tinha nada registrado, mas então, os meninos acabaram falando que realmente eles estavam brincando e acabaram batendo no Antônio, que é um pouquinho menor. Eles são alunos de primeiro e segundo anos, com idade entre sete e oito anos de idade. Então, foi uma briga de criança, a escola, lógico, não permite, se posiciona contra esse tipo de situação, só que o aluno não levou o caso para a secretaria, nem comentou com a professora, nós realmente não vimos essa situação. Mas, a questão é que o pai estava muito alterado, desacatou os funcionários da escola, eu, vigia, a outra auxiliar administrativo, inclusive pelo artigo 331, desacato é crime, e ele falou coisas absurdas para a gente, falou coisas absurdas para as crianças, chamou eles de pivetes, de vagabundos, queria que a gente tomasse medidas drásticas com relação ao caso, nós falamos que iríamos chamar os pais, iríamos conversar, se fosse o caso, suspenderíamos os alunos das atividades, que está no nosso regimento, situação de agressão, é suspensão na hora, mas por ser alunos muito pequenos, nós teríamos que chamar os pais e conversar com os pais dos alunos, mas ele não aceitou essa postura e queria que nós tomássemos outras medidas, eu acredito que ele queria que nós batêssemos nas crianças, porque foi isso que ele, foi essa postura dele, ele não aceitou eu dizer que nós chamaríamos as mães para conversar, nós todos juntos, junto com a direção, junto com ele, ele não aceitou. Quando ele estava saindo daqui da escola, uma professora viu quando ele deu dinheiro para um outro aluno, que estuda junto com o filho dele, para ele vigiar, se alguém triscasse no filho dele para abater, era para chamar o outro filho dele, que estuda no quinto ano, para abater nas crianças. E eu fui verificar com o aluno e o aluno me confirmou que realmente o pai do Antônio tinha dado dinheiro para ele, para ele vigiar o aluno. E foi relatado que em outras situações, já aconteceu dele sair arrastando o aluno dentro da sala, já tirou o aluno à força da cadeira, porque aquele era o lugar do filho dele. E nós estamos numa escola pública, não tem cadeira cativa. Cada aluno senta no local que ele achar que deve sentar. E ele já várias vezes tirou o aluno à força, pegou pelo braço, saiu arrastando o aluno da cadeira, porque, segundo ele, era do filho dele. O que vocês pretendem fazer? Eu vou sentar com o diretor, porque ele ainda não retornou do banco, ele foi resolver questões burocráticas da escola, para verificar. Mas já mandei o termo de convocação dos pais, dos alunos envolvidos, e vamos conversar com os pais e com ele para ver o que a gente resolve. E ele deveria rever os conceitos dele quando ele se direcionar em uma escola, porque a postura que ele estava aqui hoje, ele perdeu completamente a razão dele. Da forma como ele nos desacatou, da forma como ele tratou as crianças, obrigando as crianças a falar, porque não é dessa forma que nós trabalhamos, quando a gente quer absorver alguma situação dos alunos, alguma informação, nós vamos com conversa, vamos com jeitinho, e vamos tentando ganhar confiança. Da forma que ele foi, parece que ele obrigou os alunos a falar. Talvez uma coisa que nem tenha acontecido. Entendeu? Porque a forma como ele xingou os alunos, como ele chamou eles de bandido, de pivete, eu estou falando de crianças de oito anos de idade. Entendeu? Sete, oito anos. Então a forma como ele se posicionou foi que nós não entendemos. A forma como ele nos tratou e como ele tratou as crianças principalmente. É hora de quê? É hora de ir embora. Agora não tem jeito. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, prometendo voltar, se Deus quiser, na segunda-feira. Tchau, tchau. Até segunda. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau. Obrigado.